Os filtros do Instagram bugaram, e você ficou como? Irreconhecível. Vamos conversar. O que são os filtros nas redes sociais? O que é um filtro na imagem de quem está do lado de cada... O filtro é uma forma de você idealizar uma figura. No caso, a sua figura. Com os filtros eu posso fazer tudo. Eu posso brincar e colocar um cabelo azul, um focinho de gatinho, uma figura semelhante àquela que eu vou ser quando eu tiver 90 anos, ou eu posso apenas dar uma ajeitadinha. Tirar uma ruguinha, prolongar um pouquinho o nariz, afinar ou engrossar o lábio. Mas, de qualquer maneira, o que precisa e requer muita atenção é o que esse filtro faz de verdade em você. Esse filtro, ele mostra para o outro lado das câmeras alguém que não existe. Ou, mostra alguém que você gostaria que existisse. O que requer atenção é justamente isso. Quando não há filtros, ou quando não há câmeras, você precisa mostrar quem você de fato é. Como você de fato é. As pessoas que recorrem aos filtros para suprir alguma coisa que sentem falta, são pessoas que estão passando por um momento de insegurança. São pessoas que não estão bem, de fato, porque não aceitam a figura que tem e desejam uma figura que não tem. Muito comum os pais falarem, os meus filhos colocam o avatar, ou colocam na figura de perfil, na figurinha de perfil, uma outra coisa, um personagem. Isso sim requer atenção. Por que não colocar a sua figura? O que não está bem? E aí, o outro lado da câmera, quando ele é requisitado, não se enxerga, não se encontra. As pessoas que abusam dos filtros para esconder características, ou abusam dos filtros para idealizar uma pessoa, são as que estão se sentindo profundamente inseguras, com uma, duas ou todas as características. Então, é muito mais do que um bug nos filtros das redes. O que bugou foi a parede em que você se esconde, a parede em que o adolescente fica atrás, quando o adolescente se sente acima do peso, abaixo do peso, não gosta do cabelo, queria mudar a cor dos olhos, aí eu queria ser outra pessoa. Muita atenção. Não é nada simples. Querer ser outra pessoa, ou, mais grave, não querer ser esta pessoa que é. Os adolescentes, em geral, têm questões com o corpo. Os adolescentes, em geral, têm uma insegurança que mora ali. A tecnologia, nesse momento, não ajuda. A tecnologia, nesse momento, mostra para eles que eles podem ser outra pessoa. Isso é preocupante. Então, qual o nosso ponto de atenção? O nosso ponto de atenção é verificar o que não agrada, o que não está bem. Por que você precisa ser diferente? Vamos pensar em gostar das suas características? Vamos pensar em reforçar as suas características? Vamos ver a melhor forma de você não precisar de filtros, não no corpo, mas na vida. Na sua personalidade, na sua alma, e como você pode se mostrar do jeitinho que você é. É sobre isso que vocês, pais, vocês, adultos, devem conversar com as crianças e com os adolescentes. Vamos conversar. Tchau. Tchau.